A Executiva Nacional do MDB reiterou nesta terça-feira a indicação da senadora Simone Tebet como pré-candidata à presidência da República. A Executiva Nacional do Cidadania, também reunida nesta terça, reafirmou apoio à pré-candidatura de Tebet. Os partidos aguardam agora a decisão do PSDB e marcou reunião para o próximo dia 2, a fim de definir se apoiará Tebet ou lançará candidatura própria. As posições do MDB e Cidadania foram reforçadas um dia após o ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciar que desistia de ser o pré-candidato do PSDB ao Palácio do Planalto.